Hum, 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 hum Me sentar aqui no Brawl Stars Hum Eita, demora Aê, boa You're foley, galera Aqui, quem fala É o Keycraft Trazendo esse vídeo pra vocês E, bom, não sei pra que servem os clubes Até hoje Mas o fato não é o clube Sem hora que vier algum novo pro clube E se o fato de eu ter ganhado o Lou, cara Lou Sério Lou Ganhou o Watson Lá no Estados Unidos Lou Baby I'm a cool cat Gail Hum Vamos estar jogando umas partidas com o Lou E vamos lá Já vamos começar a partir daquele pique Nossa Sempre nasce aqui nesse cantinho, né Meu amigo Não, internet, por favor Não tava agora de novo Tá, beleza Eu não devia ter jogado o clube Mas o fato de eu ter dormido pra gravar Foi esse Eu queria chegar a classe 15 clube Vocês pensam que jogar o clube é fácil, né Passou vergonha já Já passando vergonha na primeira parte Acho que esse mapa não é bom pro Lou Vamos Algum modo aqui Ah, jura que é algum modo? Hum Vamos nesse No football Galera Cheguei a 15 mil troféus Sério 15.816 Eu tava no Meu recorde de troféus aqui Como vocês podem ver Aqui nesse cantinho aqui Né Triste Mas eu vou ainda Eu vou E o meu Eu não sei se vai ter nada a ver Mas o youtuber que eu amo mesmo É o mesmo seguido que eu É sério Bora Hum Já tem um Coronel Rufus aqui Nossa, eu faço Então um ser no time deles também Tem um Lou no time deles também Vou pegar Vou pegar Ha, ha, ha Agora Mau Bora Fui brabo Mecânica do Lou é muito boa Daqui Que a gente é brabo Traz o Lou no que a gente é Bora aleatório Vocês vão ver se eu vou pegar um pouco aleatório Ah, você joga também? Eu joga também Mano, eu sou muito ruim de Lou, cara Tomar suco Beleza Boa Coronel Rufus Rufus Droga Tá muito ruim Toma Achou bom Foi Coronel Não acredito que você fez isso Beleza Preciso É, vai botar em mim Beleza Tomar suco Mas toma sempre água, viu Que é bom Faz bem Tá, beleza Coronel matou um Não, não, não Não, não, não Ah, eu pensei que você não ia marcar o gol Que susto que eu tomei aqui agora A gente já outa ali na bola já No Toma Matei Matei Droga, morri Ganhamos Ganhamos Beleza Já testamos o nosso querido Lou Agora Vamos jogar com 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 A Baby Não é a melhor A favorita, né Muito bom Um Uma Onde é que eu ganho a Onde é que eu ganhei a A A Seu Não Vamos Com Una Uma Uma Toma one Ai Nossa O que tinha que levar Boa, amigão Acabou Ainda bem que tem mais Travou Gravou? Ai, gravou Vou pegar mais suco aqui, pera aí Eu fico craque Ótimo Ó Doze troféus, beleza É o que eu tô comendo aqui Minha janta de hoje, né Por favor Vamo lá Bora Hum, tá Get away Depois eu vou ver no Google Porque Aparece azarão Eu não sei pra que serve azarão Você deve saber muito O que é azarão, né É difícil jogar de bebê Mas quando você pega o jeito Não tem Não tem que te pare Tipo isso daqui, ó Você ataca sempre antes Eu voltei com a Ute Esse cara jogou muito bem Eu não posso tirar Eu não posso colocar o microfone Porque senão a minha voz fica baixa Hum, não Taca pra mim, não Sai Beleza Toma Beleza O Atsu matou Ai, morri Toma suco Gente, primeiro toma água, tá Água, não Também toma água Primeiro come Pra depois tomar suco, tá Por favor É porque eu sou meio doidão Toma Toma Levei Morri, mas leve Nossa, muito gosto da minha comida Sou louco I'm a cool cap Cadê a bola? Olha a bola Ó, se liga Ai, quase Matei um Beleza Ai, morreu Não morri não Ó o vermelhinho na bola Lá Você não tá pegando a bola, não? Morte, tô tentando pegar a bola Coitado Tá nada Ele é nosso inimigo Só aquelas pessoas que levam lá A série, tá ligado? Eu morri Ó, ó, ó Pera Vamos carregar a barrinha Já tô ligada Já no microfone Já Ai O que é isso? O pai tacou Ai, nove minutos Boa Acho que hoje sai vídeo, hein? Acho que hoje sai vídeo pro canal Hoje não, amanhã Eu vou postar meia-noite esse vídeo Na verdade eu vou Ver se minha voz vai ficar boa Se não ficar boa Se não ficar boa Eu vou fazer Outro vídeo Já peguei o acessório do Watson Faz muito tempo Eu, na verdade eu pedi pra minha irmã Apertar num Que apareceu um luzinho Eu falei assim Ah, eu falei pra Camila Eu falei assim Camila, aperta aí Ela apertou O acessório do Watson Boa Eu queria esse acessório Sai Ai Um doatsu Que ele é muito lento Na primeira forma, claro Ah Nossa Por isso que eu ia fazer uma coisa Da como Não tem Se não gostei Eu tenho Mas não equipei Sabe, né? Toma Uh Beleza Ai Comi A cabeça Eu usei meu acessório pra nada Uma ideia de girino Beleza Fica assim Eu ganhei o acessório do Tiki também O novo, né? O segundo Deixa eu testar ele Ah, não Ai, minha língua Tá ardendo Vou tomar suco Bora, 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 bora Ai, a gente vai perder Toma Ficou esperta, foi? Filada, mãe Ai, morri Morri Foi pro Nem foi pra cabeça Bora A fila da mãe A fila da mãe A fila da mãe A gente já perdeu, né? Sério isso? A gente já perdeu Toda vez que eu for Pra fazer o vídeo Eu vou Deixar o emoji Do like Preciso dar like Ó, 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 ó Matou Boa Aqui Ih, perdão Não vai dar tempo de fazer o gol Em Quatro segundos, não Ó lá Viu? Mais aqui, ó Nada, né? Vocês podem ver Vamos aqui em emotes Vamos pegar um emotinho desse aqui E vamos Hum Não quero Eu quero Se vocês gostaram Deixem o like Sim Quero ver o meu canal E até o próximo vídeo Falou Fui Tchau